A Sociedade Filharmonica de Santo Estevão Boa tarde. A Sociedade Filharmonica de Santo Estevão dá-vos as boas-vindas ao Centro Cultural de Samora Correia. Este é um espetáculo que vai ser gravado. Podem e devem cantar com os nossos cantores, acompanhar as músicas com as vossas palmas, mas, por favor, desliguem os vossos telemóveis. Esperamos que seja do vosso agrado o espetáculo que vai começar agora. A Sociedade Filharmonica de Santo Estevão 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 Amém. Amém. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Centro Cultural de Senhora Correia. Eu sou a Mónica Monteiro. E eu sou o José Rabalho e estamos aqui para vos apresentar o espetáculo desta tarde. Vozes das nossas bandas. Este espetáculo esgotou a nossa Sala em Santo Estevão. Esgotou a Sala do Cine Teatro em Penaventa em dois concertos absolutamente fantásticos. Conosco, hoje estão oito magníficos cantores que trabalham neste projeto a título gratuito. É com grande orgulho que a Sociedade Filarmónica de Santo Estevão vê esta sala repleta de público para assistir à nossa banda. Uma banda composta por músicos amadores. Muito obrigada. Este espetáculo é dirigido pelo nosso maestro. João Raquel nasceu em Penavento em 1977. Aos oito anos, iniciou os seus estudos musicais na Sociedade Filarmónica de Penaventense como trompetista. Mais tarde, entrou para a Academia de Amadores de Música de Lisboa, onde concluiu o curso de trompete com 18 valores, na classe do professor António Reis Gomes. A partir daí e ao longo da sua carreira, fez parte de várias orquestras e grupos de música, quer como solista, quer como maestro, conquistando alguns prémios de relevo. Foi um dos cinco finalistas do concurso internacional Bravo Maestro, que decorreu em Espanha. É a maestro e de ator artístico da Sociedade Musical Recreativo Amidense, dirigindo o Orquestra Juvenil e a Banta, com a cauda anual de diversos prémios. Uma salva de palmas para o nosso maestro João Raquel. Aplausos Iniciámos com a música Gonna Fly Now, também conhecida pelo tema do Rocky. Foi composto por Bill Cunty e lançado em 1976. Em 1977, ganha o Oscar de melhor tema original. A seguir vamos ouvir, e depois do Adeus, o tema interpretado de Paulo de Carvalho em 1974, tendo ficado em primeiro lugar no Festival RTP da Canção, Letra dos Zénias e Música de José Calvário. Foi a sanha que serviu de primeira sanha à revolução de 25 de Abril de 74. Tenho 20 anos e venho de Santo Estevão. Joaquim Cabral estuda Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico. É vocalista da banda Joaquim Cabral em Soul Square. E foi finalista no programa televisivo The Voice 2017. Convosco, Joaquim Cabral em E Depois do Adeus. Aplausos. 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 Não te dás teu amor Tu vieste em flor E eu te despolhei Tu te deste amor E eu nada te dei Eu te lembro assim Eu te durmi sim Morinim E eu te despolhei E eu te desci E te dás teu amor E te dás teu amor Tu vieste em te uși O frica-te-o soz De lugar a mais Tua ausência E tua paz E eu te despolhei E depois do adeus E depois de nós Dizem adeus O frica-te-o soz De lugar a mais Tua ausência E depois de nós Tua ausência E eu te despolhei Tua ausência E eu te despolhei E eu te despolhei Vem, vem, vem Obrigada. 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 Já voltamos ao rei. Primeiro, quando vai lá, vai se rodar. Então, puxar os olhos bem, escutei-me. Já voltamos ao rei. Assunto para escrever o primeiro que usa o nosso pessoal. Um abraço deste que tanto vos queres. Sou capaz de viver pelo cantar. Um abraço deste que tanto vos queres. Sou capaz de viver pelo cantar. Obrigada. 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 Natural de Maranhais, começou a tocar guitarra e a cantar com cerca de 12 anos. Apesar disto foi bastante mais tarde que tocou pela primeira vez em público. A sua primeira atuação foi com 23 anos no pequeno bar em Faro. A partir daí, a sua ligação com a música nunca mais terminou. Tendo sido membro fundador da banda Los Camayas, vencedor e finalista de vários cursos de bandas. Concursos de bandas, desculpa. Além da interpretação, também aprecia escrever canções, sendo a mais conhecida Olá Olá. Convosco, Zé Beto Ademar Pelos Dois. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Aleluia 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 Amém. 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 Acabámos de ouvir um tema composto pelo famoso guitarrista Carlos Santana, um instrumental apresentado pela nossa banda com uma excelente interpretação de Miguel Moura na guitarra. O próximo tema é Can You Feel The Love Tonight? Faz parte da banda sonora do filme de animação da Disney, The Lion King, de 1994. Música escrita por Melton John e Tim Rice. Melhor música original em 1994. Tornou-se um dos singles mais vendidos nesse ano. Tem 21 anos e vem de Marinhais. Ricardo Neiva desde cedo mostrou a sua paixão pela música. Ainda mal falava, já entoava canções. Aos 12 anos começou a tocar guitarra em Benavento, no estúdio, etc e tal. Foi nessa altura que começou também a cantar em público, tendo ganho alguns concursos como Ídolos de Marinhais e A Melhor Voz de Marinhais. Aprendeu a tocar piano no Batuco de Marinhais, onde hoje é professor de iniciação ao piano e de combo. Frequenta o curso de música na comunidade da Escola Superior de Música de Lisboa, onde é fidelista. Integra vários projetos de música e é vocalista da banda Five. Participou em 2017 do programa The Voice em Portugal. Convosto, Ricardo Neiva em Can You Feel the Love Tonight? Aplausos 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 Solar Aplausos 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 Amém. 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 A próxima canção tem o título Há Palavras que nos Beijam. Tema interpretado por Marisa, incluído no álbum transparente, lançado por 2005. Poema de Alexandre Almeida. Convosco, Jbena Rios em Há Palavras que nos Beijam. Música Há palavras que nos beijam Como se tiverem sem boca Palavras de amor dispensa O imenso amor de esperança louca Palavras de luz que beijas Como a tua noite perde o rosto Palavras que se recusam Aos rumores do teu descosto Palavras de luz que beijas 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 como o maior êxito da artista. Laura Macedo, com 33 anos, é vocalista e autorista desde 2008. Licenciada em Jornalismo e pós-graduada em televisão, deixou esta área de se dedicar à música a tempo inteiro, a área onde tem feito algumas formações. Professora de Técnica Vocal e Teatro, na Academia de Artes, Ubatuque e na UADAC, atual Presidente da Assembleia da Associação Cultural de Tecnologia de Contra-Cenas, da qual faz parte desde a sua Constituição em 2002. Já integrou vários projetos, FMI, Caroline, mas é como um xerife que se munda a língua portuguesa para se expressar o que sente e o que sente na relação ao mundo. Convoca a sua Laura Macedo, Simply the Best. I'll call you when I need you, my heart's on fire. You come to me, come to me, wild and wild. Oh, you come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak a language of love like you know what it is. Oh, you come to me, give me everything I want. Oh, you come to me, give me everything I need. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative... E ative o sininho. E ative o sininho. É uma briga da mulher, o que pareces? Está bem. Pois é, já estou com os seus filhos sem ele, não é? É para o óleos, óleos, é assim. E os políticos só têm para lhe arranjarem-se uns aos outros. Não, já, cada uma coisa. Agora eu tenho pensado. Está bem, eu tenho que olhar a mulher, não é? É isso mesmo. Olha, mas eu vou te dizer uma coisa. E o que é que a senhora é correta? Que é uma terra que eu gosto muito, porque a gente está a dar um negócio que a gente tem que ter alma. Ora, a perruxa para trás, isto é um belte. Para a perruxa de perruxa, também um belte. Não é suporte, agora. Pijama e a tuba e o carinho, vamos esquecer àquela senhora que teria se... Mas já lá foi. A senhora! A senhora! A senhora! Mas é assim. Eu vou te dizer uma coisa. Olha, vou chegar no teu negócio, mas podem ser embora. É assim, podem sair, estão a olhar para nós, mas podem ser embora. O chão caminou. Os pés lá, até nós. A que é secreto é o senhor do nome distrazer. Como é que está? Está bem, Zé? Isso é que está mal. Mas eu estou aqui, por quantas vezes a hora de teras. Ah, já vai, você não começa? Não começa, não. Então já me fechaste a piada lá. Então é. Não é só os políticos que eu estou aqui a reclamar. Eu tenho que reclamar também. Então é. As pessoas vêm lá na aldeia. Até que há sociedade. Sim. Isto é uma grande cidade. É, pois é uma grande cidade. É uma grande cidade. Poxa, sou uma grande cidade. Não creia. Ora, isso é que é. Eu vou te explicar. Isto é uma cidade que eu não há. Há poucas no mundo. Pois é. Não tem hospital. Pois é. Não tem tribunal. Não tem transformos públicos. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É secreto. É uma festa. É uma festa. E dormos. E dormos. E dormos. As pessoas são as espécies até de dormos. Até fazem. Esta semana não dorme. A placa. Estes. Estes. E já morreres. Porque se o meu jardim vai pegar. Mas vai morrer. Não tem nada. Não tem nada. Há alguns pontos a proibir. É só. Mas vai. Tu respeita. Tu respeita. Todo o respeito. Você pode sentar e buscar uma cadeira. Mas não vai ligar. Não tem nada. Não tem nada. Eu se até referi-se também bem. O quê? Porque a gente vai lá da beira daquela jornada com os dois três baus. Os dois três baus. Todos. Eu relaxo. E eu ouvi dizer que aqui havia sopa de quando. Pois já. Afinal há a sopa da boca. Também. É. Mas olha. Agora vai ser uma coisa. É que é este senhor que está a ser a dar para mim. Olha só outros. E o senhor é a cantora municipal. Olha aí para o Presidente. É normal. No. 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 Não vai ser. Está na frente. Não vai ser. Não vai ser. Ouviu. Acho que deixou-o-lo assim. Uau! Como já disse este senhor, este palmo não o deixe divertir. Não o deixe de trabalhar às vistas. Pode ser que há uma cidade que um brigo que tem tudo imagens de alguma coisa. Pode ser para ir atuar aquele polizeu de Alacalino. E já cabe. Isto é um polizeu. Não é o Alacalino Sereba porque nós não viramos da floresta. Mas o Cristo pode-se que os cobertos de cerebro é uma coisa qualquer, é jantar-me no secar. Jogamento. Ou um bocadinho de areia, um bocadinho de areia. Não, Michel, um bocadinho de areia. Agora eu vou dizer, meu caro, não posso-me dizer. Tá. Vem lá. Não há casca de salva nada. Vem lá na alveia, tocar a cidade, e não te dás uma música, uma coisa que se diga Pisa de Deus. Uma cruz da crítica. Não, não trouxe nada, não vou dizer. Nós aqui, na cidade, damos uma testada na pedra, não se foi a fim de estar. Nós devemos ter artistas para todos os outros e mais alguma. Não devemos ser nós ou outros. Também queremos ser nós, mas temos todos os foscos. Não, estou a desacupar. Nós aqui, é só talento de acontecer. Só talento. E tudo é que tu queres. E tem? E tem português. E tem português? Olha, as palavras estão no patamar. Vamos ver. Eu vou-lhes dizer uma coisa. 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 que não há pessoa que não esteja merdaigada a cá. Merdaigada a cá. Merdaigada a cá. Já estamos com dificuldades de população, tanto à espera que venha mais votação, para merdaigada. Merdaigada. Isto para tudo que se queres só que venha estudar. E qual somos? Nós estamos agora nas ventes. Os outros ventes. Os outros ventes. Os outros a nós. Ou vão sair da morte. Não pode ser bom lá. Ora, agora é que eu estou deitar alguns dos meus tomates. apoiando o meu cálcio. A tal apoiando o Dado, alguns tomates que venha os desistindo da cesta. É para isso que os vendia que fizeram para estudar. Os tomates são bem para estudar. Para estudar. E olha! Como não tens chuva, já cresces com o mel aqui. Para descobrir a necessidade. A tua amor, por favor. A tua amor, por favor. Para todos aí, para quem é que é o que mora. Ora, meus amigos. Amiga, meu amigo, é assim. Os venta há que têm autorização para começar, mas com o inter-respeito. E vou-vos dizer uma coisa. Eu espero que vocês toquem uma coisa alusiva à nossa terra. Por causa que és que nós andamos a caixada na mente. Para vocês porque é que ela trouxe, não? Nada. O que eu faço? O que eu faço? Mas há meses, vocês têm uma essência de tocar uma música, e essa cara é tão bacana. Nessa cara é tão bacana. Uma música com docência. E eu vou-te só... a cara é bacana. Alunos, está a hora que nós queres dizer que é uma alcista? Não é, sim. Oh, meu Deus. Qual é a tua culpa? Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Porque nós vamos descebora até a Santa. Vamos lá, irmão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, menina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. 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 O que você tem que dar o nome de beijão? Absoluto! Vista Reino! 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 Obrigado, Dr. Miguel! De Samora a Santarém foi uma marcha apresentada por Samora Correia em 1949 no encontro de marchas de várias localidades que tinham Casas do Povo. Esta marcha foi recuperada nos últimos tempos através da memória de alguns sabonenses mais velhos que participaram nessa marcha. Hoje, a Sociedade Filarmónica de Santo Estevão quis prestar uma grande homenagem à cidade de Samora Correia e às Fulgentes. Ao recuperar, este tema foi o doze. Parabéns! Este tema foi interessado na voz mundial da Vida de David. Contou ainda com a generosa contribuição da Associação de Vida e aos Fistérios. Uma grande salva de palmas para elas. Obrigado, Vida. Aplausos! 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 Amém. 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 Ouvimos este fantástico passo ao reinterpretado pela nossa banda. Este teve a participação das barbuninas Catarina Almeida e Patrícia e Valores do Flamengo Atanujismo. Uma sala de palmas. A primeira se segue I Believe I Can Fly. É uma canção de 1996, escrita, produzida e interpretada pelo cantor americano Robert Kelly, da trilha sonora do filme Space Jam. Foi originalmente lançada em 26 de novembro de 1996 e mais tarde incluído no álbum de Kelly em 1998. Embora tenha lançado muitos mais temas, este é o seu maior sucesso. Convosco, Ricardo Neiva em I Believe I Can Fly. É uma calma, texture,Mat Earths, áudios de Amém. 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 Pois é. Começamos a chegar deste nosso espectáculo que esperamos que esteja a ser do vosso agrado. Vamos aproveitar este momento para fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar agradecer o trabalho europeu desta equipa que tu te fez para trazer a vós este grande espectáculo. Queremos agradecer à Câmara Municipal de Palavente pela assistência desta salva. Agradecer à Junta de Frença de Santo Estevão em todo o apoio logístico deste evento. Um agradecimento ao Clube Desportivo do Salva Terence, ao Spa Perfection de Minavente, ao Sabor Flamengo a Tecnológico, à Associação Tecnológico, à Rádio Miris pela dedicação deste evento, à Imprensa Imagina do Sr. Luís Prates pela reportagem de vídeo e de fotografia, à Pastelaria Bela Doce e aos técnicos de som e luzes na montagem deste espectáculo. Para todos, uma grande salva. Um agradecimento muito especial a todos vocês que assistiram esta tarde. Somos vossos aplausos que dão força a que grandes espectáculos aconteçam. Muito obrigado. Aplausos I Will Survive É uma canção da cantora norte-americana Gloria Gaynor, lançada no final de 1978. Foi escrita por Freddie Perrin e Dino Fecalis. A canção conta a história da separação de um casal e, no final, ela se usa uma canção I Will Survive para dizer que vão sobreviver à separação. Com muita pena nossa, no último tema do nosso espetáculo, convosco, Laura Macedo, I Will Survive. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. 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 Que isso vai dar tempo pra mim Vai dar tempo pra mim Vai dar tempo pra mim Vou ter tempo pra mim Vou ter luz na tua cidade Serão mulheres à peste Tua cozinha com um pó E a luz que nós é mulheres Que o homem vai crescer E fio de Deus Que o homem vai crescer Eu me odeio, eu meakei Que o homem vai crescer Um homem vai crescer Ao corpo Bking com um amor E senei humanismo Mais isso vai ficar De Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.